La Puerta La Puerta Caraca, as buzinas ai de La Puerta O bagulho é minha, se liga na minha Caraca, gostei O GTA 4 é Eu acho essa música do GTA 4 irada pra caralho O jogo em si é meio lixo Eu gosto pra caramba Não é nem a culpa, não é nem o jogo A maneira como algumas coisas foram feitas no jogo são caralhos, vamos se fuder o viado Os caras vieram pra me ferrar bonito Porque o cara foi até lá no monte de tiro de me arrastando Caraca mano Era só fazer a curva ali Caralho essa porra dessa neve Sai da frente seu viado Oh, valeu ai amigo Fudi ele aqui, vai tomar no cu Joguei pra cima do prédio Olha o André Menezes aqui com o carro todo merda Caraca Só porque eu ia ganhar, tu já me rodou Caralho, passei por dentro Mas deu certo Mas me fudi O Diddy Lecisha não tá aqui Ele tá em primeiro O moleque lá das páginas de pirata Depressão, caralho, tudo fazendo montagem com Lecisha Não é mais Diddy, agora é Lecisha Puta vida, caralho Tentei vintenteando a neve me fudeu Ai meu Deus, perdi posição pra caralho Ai Não faz isso comigo não Aí se ferrou pra tentar me rodar Fudi um aqui, eu rodei um filha da puta Ficou fudido Ah velho, tô em sétimo mano Os caras me ferraram Olha isso Olha isso velho Que merda hein Que merda esses caras Caralho Que viagem Cadê o vaco, cadê o vaco É, o cara tá muito longe e eles tão pegando meu vaco aqui os outros Olha só, eles pegam meu vaco pra bater na minha traseira Caralho Eita, filha da puta Ah, me rodou Filha da puta Me levantou mané Ah, passou hein Filho da puta Nossa, você tá ai ainda Não, filho da puta me levantou mané Ah, você tava mais na frente né Achei que era a primeira volta Bora, bora, bora Sai viado Caralho, me fuderam Tô recuperante aqui Não, me fuderam Ai, caralho Eu dei o Lecisha Caraca mano, não dá pra fazer curva na neve Nossa, caralho Não, é Puta, caralho, não consigo, moleque Ah, taruguei aqui O cara me... Nossa, que filho da mãe Caraca Desgraçado De medo Fazer curva na neve é uma desgraça mané É, e frear também Não, tem que frear lá da puta que pariu né cara É então Porra Eu tô atrás de você Porra, então tu se fudeu pra caralho de novo né Ô André, cadê tu cara, tá concentrado ai? É É Não pode falar não? Não É que a ruindade já agrava Entendi Agrega? Isso Agrega tudo No camarote No camarote agrega Gostei, gostei Fudi Freio errado Eita Foi mal do Didi Lecisha É o carro... Ai caralho O carro do Didi Lecisha É igualzinho, tomei um porradão aqui mané Caraca Quantas voltas? Ah, é 3 voltas Puto, é em 15 É enorme Puta vida Não vai dar pra ganhar muita posição não Pô, para de me bater seus arrombados, filha da puta Ó, tô de boa aqui com a... O cara roxinho aqui, tô gostando O cara roxinho? É, eu ia falar Didi Lecisha e achei... Muito pesado Achei o Dinecissauro? Achei Ele tá se acostumando já com o fato de ser o Lecisha, cara Tranquilo Ele tá gostando? Gostando eu não diria não, tá ligado? Mas ele tá acostumado Caraca, o cara rodou sozinho aqui, mano Puta vida É fácil rodar sozinho na neve, né? É Os noobs sim Não, zueira Qualquer um é fácil Filha da puta É que posição? Tô lá atrás, fudidão Que novidade Vai tomar no seu cu Porque ninguém falou contigo até agora Ué, mas você mandou ele falar lá, tudo Não, pois é, só que aí ele ficou calado, é agora É pra ficar calado de verdade Ah, entendi Maluco Que loucura Olha os caras esperando lá Levantei o filha da puta Toma Yeah Pô, tô em 15, puta vida Mas acho que dá Errei Eu gostei de correr na neve Caralho, mané, olha isso Caralho, o cara passou embrasado aqui Ele veio na maldade pra me fudir Caralho, viado Que carro diabo Que isso Fala mais Não consigo, viado Controlar A cabeça 10 anos depois, mas a cabeça Pô, tô com maior sede Ah, vai dar, não vai dar Tá com sede? Cacede Ah, quase deu Sabe o que que eu queria agora? Ah, leite Uma água de co... é Água de coco eu queria Leite de cobra? Ah, qualquer coisa aí Entendi Qualquer coisa é bebível Descanequinha Tchau Tchau Tchau